Não existe certo ou errado Não sou inocente nem culpado Pois se tratando do seu caso Eu sou guiado pelo meu coração Completamente colonado Às vezes fico transtornado Vindo esperando o seu chamado Pra poder correr em sua direção Eu quero a música lá em cima, sim! Mesmo só vendo que no outro dia Você nem vai mais lembrar de mim E vou sofrer Não, não me importo, eu não nego Eu te quero, assumo, sou mesmo assim Louco por você Mesmo só vendo que no outro dia Você nem vai mais lembrar de mim E vou sofrer Eu não me importo, eu não nego Eu te quero, assumo, sou mesmo assim Louco por você Louco por você Não existe certo ou errado Não sou inocente nem culpado Pois se tratando do seu caso Eu sou guiado pelo meu coração Completamente dominado Às vezes fico transtornado Fico esperando o seu chamado Pra poder correr em sua direção Mesmo sabendo que no outro dia Você nem vai mais lembrar de mim E vou sofrer Não, não me importo, eu não nego Eu te quero, assumo, sou mesmo assim Louco por você Mesmo sabendo que no outro dia Você nem vai mais lembrar de mim E vou sofrer Eu não me importo, eu não nego Eu te quero, assumo, sou mesmo assim Louco por você Sabe por que Cada minuto do seu lado Me faz sentir renovado Pra viver